Olá pessoal, muito bom dia a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa apostila de sistemas polifásicos. ET076, hoje é o dia 22 de abril de 2... Aliás, vamos corrigir aqui. A gente sempre esquece de acertar aqui a data, é inacreditável. Porque a data aqui, ela não é automática, ela é manual aqui. A hora é automática, mas a data não. Então, hoje é o dia 23 de abril de 2024, agora são 9 horas e 10 minutos. Vamos então prosseguir aqui do ponto onde nós tínhamos parado. Estávamos ali quase encerrando a parte sobre... A componente... Reativa. Vamos ver aqui... Então, aqui ó, tínhamos feito essa marcação aqui. Pronto. Já dá pra ver que essa adição aqui não está muito certa, né? Porque era pra terminar com 9 aqui. Então, nós não fizemos essa conta aqui? Nós não fizemos a conta? Vamos ver aqui. Vamos ligar aqui a calculadora. Ou será que nós fizemos aqui, usando aqui esses valores aqui? A gente fez por aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Mas tudo bem. Esse valor aqui, ele não precisa ser exato. Porque nós não vamos usar isso aqui pra nada. A gente não precisa se preocupar aqui com todo esse rigor aqui. Mas acho que é isso mesmo aqui. Aqui, na verdade, é subtração. Por isso que... Realmente faz sentido mesmo ali. Ok. Mas tudo bem. Isso aqui não vai ser usado. Isso aqui foi só um teste aqui. Mostrando que quando é desequilibrado, ele não é zero aqui. Ok. Vamos ver então agora aqui. Ah, sim. Isso aqui era apenas a versão resistiva que serviu como modelo aqui. Agora, isso daqui é genérico. Então, aqui nada muda. Ah, não. Mas aqui tem um problema. Aqui é indutivo. Ué, mas isso daqui também está estranho. Por quê? Esse teta aqui está estranho, hein? Esse índice aqui. Vamos aqui na parte resistiva. O problema agora é localizar essa parafernália toda aqui, porque... Vamos ver aqui. Ah, pois bem. Aqui é na carga. É na carga. Então, estava errado ali. Vamos acertar isso. Pois é. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, agora aqui, vamos ter que fazer as substituições, velocidade de 135, a calculadora aqui está na frente, vamos pegar aqui os módulos aqui, que estavam aqui os módulos. Então os módulos, vamos copiar aqui. Agora aqui é só copiar. Obviamente as parcelas indutíveis tem que ter uma intensidade bem menor do que as resistivas. E vamos já copiar aqui as unidades também. Ok, agora aqui, copiar aqui os cossenos. Estão aqui em algum lugar, aqui. É tudo copiar, colar. Vocês estão escutando um barulho aí? É, era só a verde aqui, né? Tinha um erro aqui nessa parcela verde aqui. Esse que é o grande problema de quando o sistema é desequilibrado, a gente não tem como verificar, né? Pela questão da soma zero. É dificulta demais mesmo. Mas a gente tem como verificar por meio da junção das componentes aqui, pela potência aparente. Então tem outras formas aqui. Olha só, aqui estava diferente só aqui. Isso aqui ficou muito estranho mesmo, ter dado aqui os mesmos ângulos aqui. Mas estamos seguindo aqui. Se alguém tiver encontrado algum erro, deixe aí nos comentários aí. 691, 2, 1, 8. 691, 2, 1, 8. Agora aqui é fazer as contas aqui. Então vamos lá, vamos mandando para a calculadora. Esses... Vou dar uma olhadinha aí. Tem que ser um valor bem menor do que para a parte resistiva. Ainda bem que a gente pode usar a calculadora do Windows aqui. A gente vai só no Ctrl C, Ctrl V. Se fosse usar uma calculadora externa, teria que ficar digitando esses valores aí. Seria bem demorado aqui. Ctrl C, Ctrl V ajuda bastante. É uma pena que essa calculadora do Windows aqui, ela é... Mesmo a científica é tão limitada assim para números complexos e para funções trigonométricas. É uma pena. Precisamos melhorar essa calculadora do Windows. Então, vocês estão vendo que a gente segue aqui um procedimento padrão. De modo que dava para fazer um software. Não, isso aqui está errado. Vamos recomeçar aqui. Gostaria muito de fazer aqui um software, um aplicativo Java, por exemplo. Então, estamos precisando de alunos interessados em trabalhar aqui. Depois a gente muda aqui as unidades. ... Continuamos tendo algum problema aqui. Estamos errando aqui alguma coisa. Vamos ver essa calculadora aqui. Vamos apertar CCC aqui de novo. Por que que ele está dando esse erro aqui? Esse maldito bug aqui também do Office aqui, obriga a gente a ficar toda hora alternando aqui entre teclado e mouse aqui. Bem desagradável aqui. Bem desagradável aqui. ... Isso aqui ainda seria possível trabalhar com isso aqui no gráfico. Lá no Circuit Maker também daria para testar isso aqui, mas... Vamos com muita calma aqui. ... Por que que deu tão baixo assim? Ah, mas o valor aqui também está bem abaixo dos outros aqui. Por isso que deu baixo aqui. ... Pronto. E aqui é E-A-R. Vamos centralizar isso daqui. ... Pronto. Já estamos com 11 minutos aqui. Ok. Vamos prosseguindo aqui. Vamos ver aqui como é que está aqui. Aqui é o 108. Espera aqui. Perfeito. Agora... E comparando com a parte resistiva, essa parte aqui não vai ter. Essa parte aqui não tem. E se você já diga, não tem lá na parte indutiva. Porque a parte indutiva não tem componente DC. Agora, isso aqui sim. Então, vou copiar aqui esses três últimos slides. Agora, o QM tem que dar zero, né? Por definição, o QM vai ter que dar zero. Eu podia ter feito essa conta aqui para a potência média AC aqui também. Teria que dar zero. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Maldito bug aqui. Tinha que melhorar isso aqui, viu? É muito ruim de trabalhar com isso aqui. Vamos pegar tudo aqui. Ué, cadê aqui, gente? Tinha que mudar aqui em cima também. Tinha que mudar aqui em cima também. Ah, não. Negativo, pessoal. Quando o sistema é desequilibrado, essa soma aqui não dá zero. Ela não dá zero porque é desequilibrado. Além disso, também aqui, temos que ver que isso daqui é para um instante. Dois segundos. Porque quando o sistema é desequilibrado, o QM é oscilante também. Ele é senoidal. Olha que loucura que é isso aqui. Vamos ter que reajeitar isso aqui tudo lá na parte resistiva. Remédio. Vamos reduzir. Vamos centralizar isso aqui. Vamos lá. Vamos pegar cada um aqui. Vamos lançar aqui na calculadora. E, a, r. E divide por 3. Deu um valor incrivelmente baixo. Mas, não é zero. Aqui também tinha um erro aqui também. Olha só. Não consegue eliminar isso aqui. Então, vamos acertar isso daqui na parte resistiva. Aqui também aqui. Ele é variável aqui. A potência média aqui. Ela é variável. Ela é oscilante. Depende do instante aqui. Porque é desequilibrado. Aqui. 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 Eu estou pegando todo o valor, né? Eu podia ter feito isso daqui para a componente DC e AC. Podia ter feito isso. Mostrando que todos eles aqui vão ser variáveis aqui. aqui. Poderíamos ter feito isso aqui, né? Então, vamos ver aqui. parcela DC vamos ver ainda bem que o sistema aqui aceita colar aqui não está mais colando ele perdeu aqui a gravação na memória então vamos mandar aqui depois a gente vai ter que mandar essas coisas também lá para o exemplo 1 vamos lá, realmente é muita coisa mesmo vamos pegar isso aqui vou colocar aqui opa não, aqui mas que cabeça gente mas que cabeçorra vamos retornando tudo aqui a gente colocou aqui no lugar errado era aqui pronto então aqui estão as resultantes aqui agora aqui a parcela DC mais aqui mais aqui e divide por 3 então previsivelmente diferente de 0 porque é desequilibrado agora vamos ver aqui a componente AC que também será diferente de 0 porque também é desequilibrado vamos lá AC ok vamos lá então vamos pegar aqui a componente AC tem uma amplitude semelhante aqui é o valor instantânea da componente DC e a componente AC obviamente ela pode ser instantaneamente negativa então vamos lá pegar isso aqui menos isso aqui isso aqui vai ter que estar próximo de 0 mas não igual a 0 ok negativo negativo vai até bom tratar negativo aqui para mostrar que pode acontecer isso dividido por 3 5,32 vamos só ver aqui e também aquele bug aqui vamos ver aqui aqui também tem aquele bug acertar aqui acertar aqui acertar aqui devemos ter corrigido isso aqui antes de ter copiado aqui os slides vou ter que ver isso aqui lá no the first exercise faz tempo que a gente não vai lá no primeiro exercício aqui também tinha esse erro potencialmente ela não pode ser 0 aqui mesmo para o sistema equilibrado então aqui também nós tínhamos que ver as duas parcelas então vamos ter que copiar aqui para o the first exercise então aqui é o slide 32 então vamos copiar aqui esses 3 slides aqui para 32 copiamos aqui agora aqui é só fazer aqui as cópias vamos tirar aqui esses rótulos aqui para evitar confusions esse daqui já é o total aqui peraí vamos ver aqui 584 aqui estava certo não tinha aqui 594 precisar aqui a gente já pode apagar agora vamos fazer aqui as parcelas DC e AC é só ir catando daqui então as parcelas DC aqui são todas iguais porque é equilibrado então aqui é bem óbvio então isso daqui vezes 3 e vai dar exatamente isso agora que é a parte AC ela vai ter que dar 0 agora que é a parte AC ela vai ter que dar 0 depois a gente acerta o lance do mais e menos aqui o que é para depois isso aqui vai ter que dar 0 vamos ver então menos 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 0 0 watts perfeito vamos fazer também para a parte indutiva pegar isso aqui e vamos ah mas temos que voltar para lá porque esquecemos ali de tem que colocar lá os títulos dos slides aqui ficou faltando ali vamos ver aqui cadê aqui aqui não aqui aqui são são os que vamos ver aqui aqui bom mas aqui acho que acho que não vai ser necessário não vamos dar uma olhadinha aqui 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 vamos dar uma olhadinha de 50 não lembro em que trecho a gente estava ali vamos ver aqui então aqui a gente tem aqui as tensões as potências a gente faz isso aqui ele aqui então de volta a isolar de 50 e aqui mas aqui mas aqui é o exemplo vou colocar aqui as coisas a gente vai ter que dar zero obrigatoriamente a gente vamos ver deu pra ver dá zero perfeito agora sim agora sim está ficando tudo simétrico vamos voltar agora lá para o exemplo 2 ah não mas aqui de volta no exemplo 1 vamos colocar aqui as tarjetas que eu acho que faltaram exatamente aqui vamos colocar aqui aqui e aqui aqui estamos no slide 145 essa numeração vai mudando porque a gente vai inserindo coisas aqui na verdade estávamos aqui agora isso aqui não vai ter isso daqui não vai ter porque não tem essa divisão temos idade a menos aqui agora essa soma aqui das potências mas por que tem isso aqui? tem coisa errada não tem que ter o vamos dar uma olhadinha aqui ah entendi vamos lá vamos retornar aqui restauramos o slide que nós tínhamos apagados nós tínhamos apagados então conjugou aqui o plural aqui a gente fez a soma bom aqui está a soma né ah não mas essa potência aqui ela não realiza trabalho agora aqui ela é muito baixa também né é mas esses verdes aqui não vai ter não esse cálculo aqui é para saber qual seria o trabalho em watts aqui para depois para ver o trabalho em cavalos mas isso aqui não vai entrar então realmente essa cidade desaparece então agora tudo que tínhamos aqui antes a gente vai deletar aqui estava numa organização que não estava muito boa né tinha aquele pequeno erro ali agora aqui ah temos aqui ainda as correntes isso aqui já foi tudo calculado vamos deletar tudo isso daqui que tinha erros vamos lá pronto deletamos agora aqui as correntes nós não havíamos lidado com as correntes subindo aqui as pois é ainda falta ainda temos chão aqui muito chão pela frente pois é nós não calculamos aqui as correntes só que vamos pegar aqui pela forma anterior o que que é isso aqui ah sim aqui são as correntes aqui também vai ser um trampo aqui trampolim 35 minutos no the first exercise tem chão pela frente aqui vamos pegar aqui quatro slides aqui a gente vai indo de pouco em pouco vamos ver aqui então esse slide aqui é genérico então esse slide aqui não não muda é aqui e vai mudar porque temos que ir um a um mas esse valor nós já tínhamos calculado já tínhamos feito nós já vimos calculados no início do exercício não fizemos aqui o cálculo ora, ora vejam só não fizemos então teremos que fazê-los aqui um a um é, infelizmente nenhum deles vai coincidir com o que está aqui eu achava que estávamos caminhando para o final aqui desse esse exercício aqui mas não, viu ainda tem chão pela frente aqui e ainda temos aqui os nomes que a gente usou aqui nossa e deu bug vamos colocar tudo como módulo mesmo aqui ok l-'s e e e e e e Vou pegar isso aqui Vou colocar aqui Esse aqui terá que ser feito Um a um aqui Pegando aqui a calculadora Então isso daqui ao quadrado Vou fazer aqui Eleva ao quadrado Vou limpar aqui De novo 83 X ao quadrado E agora 16 X ao quadrado Mais a memória aqui Vira a raiz quadrada Agora isso aqui tem que ser feito Um para cada fase Como é que a gente vai fazer aqui para caber Aqui Aqui é B Já está calculado Já está calculado aqui Vamos ver A gente fez de outra forma Já está feito aqui Vamos ver aqui Por que será que aqui não Não correspondeu em Tínhamos errado Será Vamos dar uma olhada Por que não está correspondendo Por que não está correspondendo Mas agora aqui Aqui é outra E a fase C 80 E 16 Parece que isso aqui é o mesmo Do primeiro exercício Então 80 E 16 81,584 Vou colocar aqui Vou colocar aqui E 16 E 16 Agora vamos ver aqui Por que será Aqui coincidiu Aqui coincidiu Aqui também coincidiu Aqui não Vamos refazer então Essa conta aqui Para dar uma conferida Aqui Eleva ao quadrado 17x ao quadrado Mais a memória E tira a raiz quadrada Por que será que tinha dado errado Por que será que tinha dado errado ali Que coisa Está batendo aqui Está correspondendo Vamos colocar aqui a legenda correta Aqui Aqui é o exemplo 2 Ok Agora aqui Os módulos Os módulos Que a gente pega lá Do comecinho Do exercício Isso aqui E os módulos Dos Agora Fazer as contas Aqui Continuando aqui Com as Substituições Está errado Aqui não tem esse módulo Aqui Não tem esse módulo É A impedância que acontece constante né, presumimos que seja a impedância ômica, funcionar então, pedido por isso aqui, vamos ver se vai coincidir com o que tinha, por enquanto está coincidindo aqui, que é um bom sinal, agora aqui, pedido por isso, aqui é 4, nós vamos pegar a legenda aqui, voltar lá para o primeiro exercício, porque tinha um erro aqui, fora aqui do módulo, agora aqui, Podia ter copiado tudo e depois ter acerto das cores, mas tudo bem, vamos lá, espera aqui, ok, aqui já temos os módulos das correntes, vamos ver aqui se corresponde ao que tínhamos aqui antes, sim, correspondia ao que tínhamos antes aqui, vamos lá, vamos para o primeiro exercício, já temos o módulo, agora temos que ver os ângulos aqui, vamos ver aqui, isso aqui é um slide genérico, aqui também é melhor trocar isso aqui, porque é na carga, é mais fácil olhar a carga, agora, aquele bug novamente, corrente, IAN, IBN, ICN, ICN, e a corrente ela segue o resistor aqui, a tensão no resistor, vai seguir a tensão no resistor, e, 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 olha só, tá ruim aqui hein, é o bn, vai ser o cn, então a gente já ajeita aqui as coisas, antes de copiar para lá, vamos ver aqui, é, aqui teremos algumas mudanças, aqui a gente já pode também acertar aqui, podemos deixar aqui genérico aqui, se a n, z e bn, z e cn, e a n, e cn, É bom mudar aqui Antes de copiar para lá Porque quando for para lá Já vai para lá acertado Mas é muito chato isso aqui Já estamos Concluindo aqui o episódio Vou dar uma centralizada aqui A gente vai ter que ver esse ângulo aqui A gente não deixou ele explícito E aqui também Vamos pegar isso aqui Aqui é o fio Agora aqui temos que tomar um certo cuidado Para interpretar esse fio aqui Vamos ver quanto tempo já deu aqui 57 minutos E fio que é 17 graus Ah, é o da fonte É o da fonte Ah sim, isso aqui é tensão total E é a tensão da fonte Aqui poderia ser minúscula Mas vamos colocar maiúscula mesmo Aqui, mas é a tensão total TN CN É a tensão total CN É mais fácil observar a carga Isso daqui vai requerer uma análise melhor Porque parece que os valores foram simplesmente jogados aqui Arremessados Vamos ver Copiamos quatro slides aqui Acho que com esses quatro lados aqui A gente já vai encerrar isso aqui Vejamos aqui Então aqui um slide genérico Aqui também eu quero mudar isso aqui Trocar de um outro jeito Aqui é para depois Aqui a gente tirou o rótulo da legenda A gente acerta isso Vamos lá Então aqui o módulo da corrente Vamos ver aqui Tomar aqui os módulos Então para encerrar O episódio de hoje Vamos só ver aqui Esses cossenos aqui A tensão resistiva Aqui o slide 149 Deve até tirar aqui já A calculadora aqui Vamos ver aqui Cadê os cossenos aqui Da parte resistiva Aqui 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 é o teta Slides 108 Ah, eu entendi Porque para o resistor Tensão e correntes Estão em fase É, mas seja como for Vamos pegar isso aqui Tem que ter habilidade Sagacidade aqui Para saber onde pegar os valores Tirocínio Então aqui Agora é o que a gente vai deixar Para o próximo capítulo Então aqui Aqui não precisa colocar QV Porque Tensão e corrente Vamos ver aqui R Vamos só Ir com calma aqui É o slide 108 Aqui é o 149 108 Cadê o 108? É É isso mesmo R Então 149 Temos que manter a harmonia Aqui, né Senão como é que Como é que Como é que o aluno vai Identificar aqui as coisas? É CN Vamos corrigir aqui Vamos corrigir aqui RAN RBN E R CN Pronto, agora sim Está tudo corrigido aqui Que loucura, hein? Então no próximo capítulo Vamos prosseguir aqui Com esse cálculo aí Dentro dessa parte aqui Aqui também tinha um erro Aqui Estava marcando o exemplo 4 Vai ter que ser Mas isso aqui a gente não pode deixar não Por que que está marcando o exemplo 4? Por que que está marcando o exemplo 4? Não dá para entender Vamos ver aqui Travou? Aqui que está marcando o exemplo 4 Olha isso E Pro C E Ctrl V Pronto Então Já passou aqui Da Da nossa hora Aqui Já Uma hora e 4 Então vamos ficando por aqui Pessoal E nos vemos no próximo episódio Até mais Tchau